Música Olá pessoal do canal ACM Game Lover, eu sou a Ana Clara Monalisa para fazer um vídeo aqui para vocês E hoje eu vou trazer um unboxing aqui de dois produtos que eu estava esperando E um já está abertinho aqui ó E vamos lá então, esse poderia ser o vídeo de comemoração de 100 inscritos que já até passou um pouquinho Mas eu prefiro fazer um vídeo, um outro vídeo Então esse é um unboxing mesmo, normal, apesar de que são duas coisas muito legais E aqui está Um é o Donkey Kong Nossa Donkey Kong para 3DS Eu queria muito esse jogo Tá E eu já vou abrir aqui o outro Vamos abrir aqui Espera aí Opa Vamos lá E aqui não abriu, agora sim É o Kid Icarus Icarus Tá É o Rising Que Vem nessa caixinha aqui Que traz o Suporte do 3DS Tá E esse jogo é muito legal também Tá bom Ele é para 10 anos Tá Então está aqui Eu vou abrir os dois Vamos começar aqui pelo Donkey Kong Fazia tempo que eu não comprava jogos de Nintendo 3DS Mas eu agora estou trazendo Tá Então está aqui a caixinha Donkey Kong Returns 3D Aqui está A lateral Donkey Kong Pessoal Foi um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida Só que não é com esse gráfico É claro É bem diferente Tá Então está aqui na Nintendo Claro Vamos ver aqui Se vem com algum código Vem com um código Do clube Nintendo Tá 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 aqui Você põe O número Tal Como é que faz É grátis Tal Pra se juntar ao clube Aí Aqui está com Como faz pra ver O manual eletrônico Agora até a Nintendo Tá Trazendo esse tipo de coisa E Aqui tem propaganda de outros jogos Né Entendo vídeo Aqui Pra assistir vídeos em 3D Certo E aqui propagandas de outros jogos Tá bom Então Então Vamos ver o cartucho É bem bonitinho So cute Bonitinho Tá E Vamos para o próximo Que é o kit de ícaros Vamos abrir aqui Com todo cuidado Afinal Afinal Eu gosto de caixa Certo E queria pessoal É Já que eu estou fazendo um vídeo de unboxing Eu queria deixar um canal Eu vou deixar aí na descrição É o canal do meu amigo É o canal do meu amigo Guilherme Tá Que faz unboxings E Ele traz muitos unboxings diferentes e legais e personagens e Não só games Mas coisas do tipo Tá Eu vou deixar na descrição Ele O canal dele é muito bacana Tá Então aqui Está o jogo Aqui de ícaros Uprising Que eu estava querendo já há um tempo Aqui está a lateral Deixa eu abrir primeiro né Que eu esqueci Mero detalhe Aqui Aqui a capa Tá A lateral Agora sim Fica melhor né E Atrás Algumas imagens Jogo Muito legal As armas Aqui ó Algumas armas Tá Aqui E Tá Aqui Vamos abrir Ver se tem aqui Tem aqui as AR cards É isso Vamos abrir Aqui ó Pitch Pitch Palutena Magnus Magnus Dark Lord Gal São os colecionais Os colecionáveis né Orc Orc Coisa aqui 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 tá como Tá Já vou mostrar Vamos ver Aqui mais um código do Nintendo Club Mais propagandas Mais propagandas Certo Todo mundo agora Entrando no mundo da TV Nos consoles Aqui ó Netflix E tal Propaganda do Zelda Ocarina of Time 3D Do Mario 3D Land Mario Kart 7 E é isso Aqui está Vamos ver Um 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 De como se fosse um manual Acho que é um manual É um manual Isso aqui Pra jogar com a canetinha E tal Tá aqui As categorias de armas Tá aqui ó E é isso aí Aqui de Icarus Aqui é bem especial ó Porque tem as As figurinhas Tá Muito legal hein O cartucho Uprising Aqui Muito legal essa Tem um encarte no fundo Entre a caixa E o Aqui ó Ah não É o papel Mesmo De fora É Ele fica entre o plástico O plástico E a E a caixa E ele fica Muito legal Muito bem feito né Então é isso aí Deixa eu ver Uma coisa aqui Aqui está o suporte Certo De como fica O 3DS Depois eu vou trazer Vídeo aí pra vocês Eu ainda Não vi como monta Mas está aqui já Uma figurinha Tem uma Chapinha aqui ó Tá Essa peça É dobrável Ela fecha E aqui também fecha Então é isso aí Tá Então é isso aí Pessoal Espero que vocês Tenham curtido E se curtiu Deixa seu like Se não tiver inscrito No canal Se inscreve aí Tá bom Valeu Fui Tchau Tchau Tchau